Mais de 200 mil residências foram visitadas e cerca de 110 mil focos do mosquito da dengue chikungunya foram destruídos em Trezina. Um trabalho que segue em andamento. Sobre esse assunto, o secretário da Sendu, Edmilson Ferreira, tem mais detalhes. O trabalho continua desde 18 de abril com essa operação, essa mega operação e agora como continua o elevado número de casos registrados em Trezina da doença, nós estamos prorrogando até o final de junho a operação no mesmo molde que ela vem acontecendo. Como você falou, mais de 200 mil residências, casas e imóveis visitados, cerca de 110 mil casos de focos eliminados. Isso, na verdade, não é de 18 de abril para cá, desde o começo deste ano. Secretário, uma crescente de casos, infelizmente, sem uma preocupação, o que motivou esse aumento considerável em relação ao ano passado? Ano passado foram 220 casos, esse ano já passa dos 1.500 casos confirmados de dengue. Por que essa contingência de casos tão grande? É evidente que como a limpeza tem tudo a ver com a questão do mosquito, a proliferação, as águas paradas em ambientes dentro das suas residências, ou seja, é o descuido da população com relação a esse caso. Isso, todos os anos, acontece. No Brasil, toda a doença está crescendo fortemente, mas em Terezina houve esse grande aumento por conta do descarte regular de lixo fortemente acrescido neste ano e ano passado. Mas a população é responsável diretamente pelo descarte regular do seu lixo. Nós vamos lá limpando, mas em seguida eles recolocam. A recomendação é permanente. Nós queremos, gostaríamos muito, seria muito uma maravilha ver Terezina sem o descarte regular. As pessoas colocando o seu lixo no lugar adequado, evitando que tenha essa proliferação do mosquito. Essas são as informações, é com você aí no estúdio. Essas são as informações, 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 Tchau.